Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Somente Crer Somente Crer Tudo é possível Somente Crer Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Música Servir a Cristo é o amor Música Música Agora sim Feliz Feliz E bem contente Pegando o gol De Cristo o amor sem paz Achei Achei Jesus O mundo abandonei Não 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 mais tristeza Mágoa De sabor A sua voz A sua voz Pra sempre ouvirei E te pregai Ao mundo Ao mundo Peicador Ao mundo Peicador Um conhecimento muito necessário que todos que se dizem cristãos o porquê não dizemos todos os cristãos devem ter é justamente este e quem é Jesus? Que é o Espírito Santo? E para que foi dado o Espírito Santo? Os filhos conhecem seus pais a menos que um deles tenha morrido ou qualquer coisa assim ou houve um nascimento de uma maneira errada qualquer coisa mas os filhos conhecem os pais e se somos filhos de Deus então nós conhecemos o nosso pai e como filhos de Deus nós não temos pais nós temos um pai por isso o Espírito Santo clama em nós Abba Pai só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus que deve ser glorificado só o Senhor que é Pai Abba Pai Abba Pai Abba Pai Abba Pai Abba Pai Abba Pai Então nós não podemos falar os meus pais Pai, Filho e Espírito Santo são os meus pais nós falamos Deus é meu Pai o Senhor é meu Pai Abba Pai Deus não tem netos Deus Deus tem filhos e esses filhos conhecem o Pai Felipe com uma curiosidade natural e até inspirada porque isso deveria ficar escrito disse para Jesus Senhor mostra-nos o Pai o que nos basta em São João capítulo 14 versículo 8 Jesus lhe respondeu pronto estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido Felipe quem me vê a mim vê o Pai como dizes tu mostra-nos o Pai não creste que eu estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo mas o Pai que está em mim é quem faz as obras crede que estou no Pai e o Pai em mim crede-me ao menos por causa das mesmas obras agora irmãos ouvintes isso é Jesus respondendo mesmo o Evangelho de São João lá no primeiro capítulo verso 18 diz que ninguém jamais viu o Pai ninguém Deus nunca foi visto por alguém o filho unigênito que está no seio do Pai esse o fez conhecer isto porque no mesmo Evangelho São João capítulo 10 versículo 30 Jesus fez essa declaração eu e o Pai somos um eu e o Pai somos um eu Deus e Espírito por isso Deus nunca foi visto como Espírito ele pode ter sido visto em uma teofonia mas como ele é mesmo ninguém jamais pôde vê-lo e jamais poderá vê-lo o Pai por que? ele é invisível disse São Paulo aos Colossenses capítulo 1 versículo 15 que Jesus é sua imagem você é invisível ninguém vê seu Espírito agora o seu corpo é a sua imagem é a sua imagem então Paulo disse que Jesus é a imagem do Deus invisível e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade isto é certo eu eu carne e o Pai e o Espírito somos um e eu e o Pai São João 10 30 ele não disse eu e o Pai e o Espírito Santo somos três como você aprendeu na tradição religiosa você não encontra um versículo na Bíblia Jesus dizendo eu e o Pai e o Espírito Santo somos três pessoas distintas mas ele está dizendo eu e o Pai porque o Pai é o Espírito Santo somos um Maria concebeu foi do Espírito Santo e de quem a mulher concebe a criança é filho por isso Jesus é filho a carne que nasceu passou por aquele processo ali dentro do ventre de Maria tudo que a mulher precisa do homem veio de Deus para Maria sem nenhuma via sexual Deus desceu no seu ventre através de um óvulo incubado pelo Espírito Santo ali no seu ventre e por isso nasceu um homem Deus e uma vez nascido de mulher ele tinha que falar Pai mas eu e o Pai somos um porque era Deus manifestado ali ah sim então nós já sabemos quem é Jesus mas agora vamos ver o que é o Espírito Santo o Espírito Santo não é nada mais nem nada menos do que o próprio Deus Deus é Espírito São João capítulo 4 versículo 23 24 Jesus disse o que? porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade sim São João capítulo 4 versículo 23 24 mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade porque o Pai procura tais que assim o adorem Deus é Espírito importa que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade Jesus estava ensinando uma heresia? não isto é heresia para os credos mas não para Deus enquanto os credos é uma heresia para Deus porque aquilo que o homem chama de sábio Deus chama de louco diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 1 e aquilo que o homem chama de sábio Deus chama de louco e aquilo que o homem chama de louco Deus chama de sábio é completamente ao contrário agora o Espírito Santo é Deus você não pode ficar em Mateus 28 e 19 sem ver quem é o pai de Jesus Cristo se você chegar no último versículo começando os primeiros versículos isto é do primeiro capítulo você vai saber qual é o nome do pai do filho do Espírito Santo que deve ser invocado no seu batismo então o que é o Espírito Santo? é Deus não é outra coisa não é uma terceira pessoa você pode dizer que o Espírito Santo é uma terceira manifestação de Deus do mesmo Deus na vida de sua igreja em seu corpo como ele se manifestou naquele corpo chamado Jesus ocupando-o de uma maneira total com toda a plenitude da divindade e esse Jesus Cristo nosso Salvador nos redimiu e nos lavou através do seu sangue para que então aquele mesmo Espírito Santo este mesmo Deus tivesse prazer de habitar em nós como corpo de Cristo a ponto deste corpo chegar a dizer com sua vida eu e o pai somos um daí então vira a unidade perfeita que vem do próprio Deus é o próprio Deus ligando a junta as medulas formando o corpo o corpo de seu filho na terra é a igreja escolhida a noiva redimida pelo seu sangue mas está aí o que é o Espírito Santo é Deus é a pessoa de Cristo ungindo o seu corpo para enfrentar todas as lutas dificuldades mas aquele Consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito agora esse Consolador que Jesus prometeu em São João capítulo 14 versículo 26 é o mesmo do qual ele fala no mesmo capítulo 14 de São João versículo 16 e 17 e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre mas ele diz quem é este Consolador o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco então ele estava falando que era o próprio Jesus Cristo era ele próprio habita convosco mas depois concluindo o versículo 17 de São João 14 e estará em vós tu és meu filho amado em quem tenho prazer de habitar agora Deus enviou o Espírito Santo com um propósito e o propósito de Deus a enviar o Espírito Santo encontrado aqui no que nós lemos foi um só o de que ele mesmo pudesse chegar a morar em sua igreja morar em você continuar seus planos sua obra porque a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério ele continua sua obra através de seus apóstolos através de seus profetas de seus evangelistas de seus mestres já estou falando de Efésios capítulo 4 ele continua esta obra e o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na verdade temos de analisar o pronome ele ele é uma pessoa não resta dúvida mas qual pessoa é a terceira não é a mesma pessoa de Cristo vivendo em sua igreja na sua igreja estará em vós estará em você em você que não tem ficado órfão não voltarei para vós ele disse veja isso é a primeira pessoa não podemos analisar o pronome sem analisarmos também o verbo não vos deixarei órfãos voltarei para vós isso ele estava falando do Espírito Santo voltando para a igreja para que essa igreja pudesse viver por Cristo viver por ele isso é simplesmente consolo mas aquele consolador você saber ter conhecimento de quem é seu pai quem é sua mãe não é a felicidade eu por exemplo não conheci meu pai porque quando eu nasci meu pai já tinha partido da terra estava morto e muitas vezes eu chorei amargamente pedi a Deus para ressuscitar meu pai mediante as lutas de minha mãe eu conheço a vida de um órfão eu sei o que é uma criança sem pai e sei também o que é um homem sem Deus eu experimentei um pedaço da vida sem meu pai celestial sem esse Deus em mim oh que coisa terrível veja veja o que é um homem sem Deus veja o que é uma mulher sem Deus quando Deus deu o seu espírito quando Deus proveu todos os meios para não sermos órfãos ele não é um Deus morto ele ressuscitou dentre os mortos a sua morte foi simplesmente para nos lavar nos nos admir nos adornar nos purificar para que então ele pudesse ter prazer de habitar em nós tirar de nós os vícios e nos dar domínio sobre os instintos pecaminosos da carne preparando um tempo um corpo corpo me preparaste isso se refere ao corpo de Cristo individualmente e se refere também a sua igreja corpo me preparaste quer dizer derramaste o sangue e limpaste este corpo remiste este corpo para que eu pudesse habitar porque eu como Deus não posso habitar num lugar imundo sujo cheio de mentira de adultério de vício de pecado Deus proveu todos os meios para que pudessem ser habitados por ele próprio você provém ali a sua casa o seu lar você constrói a sua casa você lava a sua casa você redime a sua casa você pinta a sua casa você aceia a sua casa para depois vir e habitar naquela casa assim Deus tem feito com sua igreja não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo não sabeis vós que sois casa de Deus então o propósito de Deus enviar o Espírito Santo está encontrado nas escrituras mas antes de tudo você tem que saber que ele é o próprio Deus a ponto de você chegar e dizer eu e o Pai somos um eu vivo por Cristo viver por Cristo a vida verdade de Deus servimos sempre no mundo falaz fiel a Cristo e a voz do dever eis o caminho do velho prazer Jesus bendito a ti me entrego enfim na cruz morreste por todos nós por mim só tu és meu Deus todo meu amor na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para o meu Pai obra maior é justamente viver por Cristo como homem como mulher é o mesmo Espírito Santo o mesmo Pai fazendo estas obras na família na esposa no esposo no filho no lar na igreja você se sente agora como quem é habitado pelo Espírito Santo não simplesmente por ter recebido um dom isso é um presente mas não é o doador do presente se você ganha um presente você tem o presente de uma pessoa mas não tem aquela pessoa consigo agora você precisa ter um doador deste dom que é o Espírito Santo é Deus regendo sua vida e você quer isto? diga Senhor dá-me do teu Espírito fé genuína na tua palavra em nome de Jesus Cristo amém ouvintes esta programação que acabam de receber também é da voz do sétimo anjo está sendo transmitida pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva pioneiro desta mensagem no Brasil ouço também nesta emissora o programa Desperta a Mocidade que vai ao ar aos sábados das sete às oito horas da manhã e também aos domingos das doze às treze horas o nosso endereço aqui em Foz do Iguaçu fica na Avenida Gramado número cento e setenta e cinco bairro Três Lagoas está escrito ali Tabernáculo da Fé o horário de culto é aos domingos às nove horas da manhã e às cinco horas da tarde às quartas-feiras às sete e meia da noite culto de oração com pregação da palavra volte a nos ouvir na próxima programação nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo eu quero o melhor fazer por Cristo que em cruenta a cruz morreu por mim pois vendo sofrer lá no Calvário não esqueço o que Ele fez por mim ó quantas almas salvas por seu sangue livrando-as do castigo mágoa e dor pois sei que Jesus Cristo é o amigo eu devo eu devo a Ele o melhor eu quero mais pensar em outras almas que em seus pecados morrerão o Salvador quer logo ampará-las em seu excelso e seu grandioso amor ó quantas almas salvas por seu sangue livrando-as do castigo mágoa e dor pois sei que Jesus Cristo é o amigo eu devo a Ele o melhor o melhor a Ti meu Cristo sempre seguirei a Ti meu Cristo fiel seguirei Tua vontade revela-me Senhor quero quero obedecer-te com amor a Ti a Ti a Ti a Ti a Ti a Ti meu Cristo a Ti meu Cristo sempre e sempre a Ti seguirei seguirei a Ti a Ti a Ti meu Cristo fiel seguirei seguirei Tua vontade revela-me Senhor quero obedecer-te com amor нез retirá-me reformaque c l amustom no ren Obrigado.